Eu sou um pecador, um verme desprezível que contra Deus pecou, Enganoso é o meu coração, inclinado para o mal desde que eu nasci. Ah, Senhor, Tu sabes, não existe nada de bom em mim, Pela graça de Deus eu sou o que sou, adorarei ao único que é digno De receber toda a glória e o louvor. Eu sou um pecador, um verme desprezível que contra Deus pecou, Enganoso é o meu coração, inclinado para o mal desde que eu nasci. Ah, Senhor, Tu sabes, não existe nada de bom em mim, Pela graça de Deus eu sou o que sou, adorarei ao único que é digno, Jesus, De receber toda a glória e o louvor. Ainda bem que a glória e a glória são suficientes, Pra pagar a glória de Deus, Jesus. Me salvou do inferno, glória ao Deus triunfo, Bendito seja a glória e o Cristo glorioso e o Cristo glorioso e o Cristo glorioso e o Cristo glorioso e o Cristo glorioso. Com mentiroso Com mentiroso, com ator, Mas não posso enganar a Ti, Senhor, Tu me conhece... Graças perfeitamente Não existe nada de bom então Pela graça de Deus que eu sou do que sou Adorarei ao único que é digno Te receber, receber toda a glória e o louvor Ainda bem que a cruz de Cristo é o suficiente Pra atacar a cruz de Deus, Jesus Me salvou Do inferno, glória ao Deus Senhor Bendito seja, dado por sempre O Cristo glorioso e ressueto Ainda bem que a cruz de Cristo é o suficiente Pra atacar a cruz de Deus, Jesus Me salvou do inferno, glória ao Deus Senhor O mundo bendito seja, pra todos sempre O Cristo glorioso e ressueto Jesus 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 Cristo glorioso e assueto O Tiny的人 Horroioso e ressueto Amor ASU ASU OS